Música Lauro Rocha, ex-prefeito de São Cristóvão e ex-deputado estadual, tem uma vida rica de experiências. Ele foi de trapezista de circo a marinheiro, de operário de fábrica de tecidos a político de prestígio no Estado. Homem de lutas, participou da campanha pelas eleições diretas no país e também da organização do MDB aqui em Sergipe. Lauro Rocha está em Memórias de Sergipe. Música Eu nasci aqui em São Cristóvão, em 1938, 36, entre aspas, 36. Conheço a minha infância toda, foi aqui, estudei no grupo escolar Vigário Barroso, onde antes era a cadeia antiga, quando São Cristóvão era a capital. Aos 14 anos, há 12 anos eu saí daqui de São Cristóvão, fugi até com circo. Passei dois anos no circo, fui trapezista, fui artista de circo, por incrível que pareça. Depois eu voltei para São Cristóvão, passei dois anos fora, em algumas cidades da Bahia, o circo andou por aí e tudo. Depois eu retornei. Aos 12, 13 anos, meu pai faleceu. Com nove meses, minha mãe também faleceu. Somos oito irmãos, quatro homens e quatro mulheres. E comecei a tomar conta da minha vida, porque sem pai e sem mãe, eu comecei a trabalhar. Porque antes, aos 14 anos, eu trabalhei na fábrica industrial São Gonçalo e também na São Cristóvão. Eu fui tecelão e trabalhei também na fiação. Esse foi o começo da minha infância. Aos 17, 18 anos, eu fui para o Rio de Janeiro e motivaram para eu fazer algum curso na Marinha Mercante. Aí voltei para Sergipe, passei uma temporada na Avenida Augusto Mainá, minha família morava lá. E inicialmente eu fiz um curso de condutor motorista da Marinha Mercante. Eu ainda me lembro que a primeira viagem foi numa chata, que nós saímos do Rio de Janeiro para Rio Grande do Norte. Infelizmente, os motores danificaram e a gente ficou à deriva mais de 15 dias. E todos os dias a gente tinha de comer peixe, porque não tinha outra alimentação. Água a gente tinha de tomar banho com água do mar. E quando chegamos lá, era uma carga de material bélico do exército. E quando chegou em Rio Grande do Norte, nós ficamos detidos, porque eles queriam saber por causa dessa demora. O comandante foi interrogado e dissemos que o navio foi à deriva, o motor quebrou e depois retornei ao Rio. Quando retornei ao Rio, eu fui trabalhar nas lanchas na Rio Niterói. Não tinha nem a ponte. Aí fomos trabalhar naquelas lanchas, levando passageiros, porque na época não tinha ponte, eram as lanchas mesmo em Niterói, Rio, Rio, Niterói. E passei alguns anos. Depois eu ingressei no Lloyd Brasileiro, mas antes eu trabalhei em dois estaleiros, que foi o estaleiro da Costeira e do Lloyd Brasileiro, da ilha do Viana e do Mocanguê, duas ilhas que faziam reparo e navios. Aí começamos a trabalhar, trabalhei em serviço de brocos, através do sindicato dos condutores motoristas do Rio de Janeiro. e eu ainda me lembro que naquela época, parece-me que a Petrobras só tinha três navios. Era Salto 49, Salto 50 e Gabriel da Fonseca. Eu era muito jovem. E depois desse trabalho lá no serviço de reparo, eu viajei para o exterior, no Lloyd Brasil. no Rio fizemos uma viagem para a Alemanha, fomos levar café para a Europa. Anterior, fomos para Trieste, o último porto italiano, depois retornando do Mar do Norte para o Mediterrâneo. E nós tivemos em alguns países, entre eles eu estive na Itália, na França, eu estive na Alemanha. Na Alemanha passamos alguns meses que o navio foi fazer reparo em Hamburgo, um dos portos maiores da Europa. Eu conheço Roterdã, na Holanda, Bélgica, algumas cidades, Londres eu estive também, algumas cidades da Europa. Quando eu retornei, isso já em 63, 64, foi que houve o golpe militar. Eu, como era sindicalista, eu fazia um trabalho com sindicato, greves lá no Rio de Janeiro, em benefício da categoria, em benefício de salário, em benefício dos direitos do trabalhador. Eu fiz grandes partes. Depois do golpe militar, eu vim para Sergipe. Quando eu vim para Sergipe, já em 64, e aí aconteceu que eu comecei a organizar o MDB antigo. Eu ainda me lembro que a primeira eleição foi em 1965. E lembro que na época tinha de se fazer uma ata e essa ata era registrada no cartório com o nome dos vereadores e o candidato a prefeito e vice. E eu sei que o cartório houve uma rasura e nós fomos todos empugnados. E teve um candidato único. Ainda me lembro, eu, muito jovem, saí aqui com civis de alto-falante pedindo ao povo para votar em branco. E branco e nulo teve mais do que o candidato eleito a perfeito. Este foi o início da minha vida política aqui em Sergipe. Depois disso, em 72, eu fui candidato em Aracaju a vereador para ajudar a legenda do MDB porque eu ainda me lembro que quando eu organizei o partido em São Cristóvão, era difícil você organizar uma chapa de vereador. Aí botava, colocaram até um apelide no MDB, dizia, olha, é o pega-pulso, porque ninguém queria, todo mundo tinha medo do regime militar. Mas assim mesmo, a gente organizou. Em 73, elegemos Credivaldo de Oliveira, do MDB antigo, na época era Arena, 1, Arena 2, MDB 1, MDB 2. Isso em 73, conseguimos eleger um prefeito da oposição aqui em São Cristóvão. Depois dessa eleição, já em 77, 76, eu fui candidato a prefeito de São Cristóvão. Eu fui candidato a prefeito em 76, assumi em janeiro de 77. Passei seis anos como prefeito. Na minha gestão, eu ainda me lembro que eu comecei a andar e comecei a pontuar todos os limites de São Cristóvão com Aracaju, com Itapuranga, com Areia Branca, perto de Itabaiana, e com socorro. Com socorro e Aracaju, pelo Rio Puxim, e por Itapuranga, pelo Vaza Barris. Eu conheço todas as regiões. Naquela época, para entrar no Rosa Elze, que foi um projeto de um loteamento em 72, o prefeito na época era Paulo da Farmácia, e a gente, para ir para o Rosa Elze, era uma pontezinha de madeira. Por quê? Porque não existia nem jardim universitário, não existia Eduardo Gomes, não existia Luiz Alves, não existia. Ali eram duas fazendas e era uma zona rural de São Cristóvão. Aquela região toda era zona rural. O povoado mais próximo era o povoado Cabrita, que era a captação de água para a Talaia. Era a São Cristóvão, que fundisse água para a Talaia naquela época. Da minha gestão, foi que foi construída a Universidade Federal de Sergipe, e também ainda me lembro que em 79, eu fui convidado por doutor Augusto, pai do doutor Albano, para a implantação do conjunto Eduardo Gomes, que foi começado em 77, já eu prefeito, e foi inaugurado em 82, eu prefeito também, em 82. Foi quando começou a se expandir aquela região. naquela época, eu solicitei também uma rodovia para São Cristóvão, que hoje tem o nome de rodovia João Bebe Água. João Bebe Água, até a comunidade aqui em São Cristóvão, pensava que João Bebe Água porque ele bebia muita pinga, e parece que a estrada é toda acidentada, parece até que quando foram fazer o projeto, tinha muita pinga, porque ela é artesanal, é uma estrada que é até perigosa, não tem acostamento, e é isso que nós começamos a desenvolver o município de São Cristóvão, porque infelizmente, com o fechamento das fábricas e com a mudança da capital, São Cristóvão caiu em decadência, ela só começou a se erguer depois de 1910, quando veio a Leste Brasileira e a Companhia Industrial São Cristóvão, aí começou a desenvolver, mas em 68, infelizmente, a Companhia Industrial foi fechada e depois, já em 75, 76, foi fechada a Companhia Industrial São Cristóvão, as duas fábricas fecharam e nós caímos também em decadência, porque não tinha emprego e as pessoas ficaram sem emprego. Eu, como prefeito de São Cristóvão, eu tive de empregar muitos operários, coloquei em escola pública, que naquela época podia empregar através da CLT, porque foi antes da Constituição de 88, podia empregar, eu empreguei muitas pessoas para completar o tempo de aposentadoria. Essa foi a primeira gestão minha dentro da política aqui de São Cristóvão. Já em 1982, eu fui à eleição, eu tive de me afastar nove meses para ser candidato a deputado estadual e fui eleito deputado estadual com mais de 7 mil votos naquela época, em 1982, fui eleito deputado estadual e pelo MDB, que era muito difícil fazer oposição, e eu cheguei a ser segundo secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Foi de 83 a 86, foi o mandato de quatro anos como deputado estadual. me afastei também nesse período quatro meses para o Suprente assumir que era o Suprente nosso era Baltazar. Baltazar tudo era de Ribeirópolis, foi um grande político lá naquela região e eu tive de me afastar quatro meses para tratamento de saúde e Baltazar foi quem assumiu a minha vaga por quatro meses na Assembleia Legislativa. Nós, naquela época, nós estávamos já lutando pelas diretas em Aracaju, fomos a Belo Horizonte na época convidar Tancredo Neves para ser candidato a presidente da República porque cada Estado foi deputado e vereadores da capital em todos o Nordeste para motivar Tancredo Neves para ser candidato na eleição de presidente pela indiretas porque naquela época não tinha eleição. Eu ainda lembro que fomos para Minas foi eu, doutor Guido Azevedo deputado estadual, lá ontem Leopoldo Souza, Nelson Araújo e alguns vereadores. Entre as vereadoras eu ainda me lembro que até Madalena foi também para Minas Gerais. depois dessas viagens nós começamos a fazer um trabalho aqui em Sergipe pelas eleições diretas. Entre as pessoas os deputados mesmo da situação que se integrou em Sergipe foi o doutor Walter Franco que foi também fundamental naquele movimento das eleições diretas no Estado de Sergipe. Esta foi uma etapa que nós passamos no regime militar. Já no segundo mandato já no segundo mandato que foi de 88 de 87 a eleição assumiu 88 a 92 já foi outro período já foi outra história só para vocês terem conhecimento eu como prefeito eu construí 20 prédios escolares eu coloquei escola em todos os povoados aonde não poderia ter até fazendas que tinha criança eu eu emprantava sala de aula como no cumbi de dona Ayayá no escurial lá na terra dura na associação na igrejinha do rosa elze a gente emprantamos escola em todos os povoados e como São Cristóvão era uma cidade que o valor aquisitivo da comunidade era muito baixo e as pessoas queriam estudar e não tinham condições de ir para Caju eu emprantei pedagógico contabilidade que é um ensino fundamental que é de competência do estado mas a prefeitura assumiu e as primeiras pessoas que se formaram foi saíram da escola São Cristóvão que hoje chama-se Elísio Carmelo é o segundo grau pedagógico contabilidade muitos hoje estão formados alguns doutores advogados engenheiros pedagogos graças a implantação desse colégio eu não fiz favor era uma necessidade da comunidade tem muitas muitas pessoas que foram formadas muitas pessoas muitas pessoas e foi um sacrifício para a prefeitura implantar porque os professores tinham de ser professores de curso universitário e você sabe que era muito difícil no começo 80% 90% eram só professores de fora de Aracaju porque não tinha aqui só para ter uma ideia quando eu quando eu emprantei o pedagógico aqui é porque quando eu assumi não tinha professor qualificado aqui quando eu fiz essa escola emprantei pedagógico foi para melhorar a educação eu só podia melhorar a educação se tivesse pessoas que tivesse condições que tivesse estudasse pedagogia para poder motivar essa juventude eu dei minha contribuição porque na minha época não tinha só tinha o ensino fundamental você só estudava você só estudava até o quarto ano fora disso você não tinha mais como estudar e como a minha infância foi uma infância com muitas dificuldades aqui na nossa cidade eu tive de fazer de dar a minha contribuição porque quando eu fui para a Europa eu senti que as pessoas só podem uma cidade um estado uma nação só pode evoluir com educação foi por isso que eu fiz eu dei minha contribuição e São Cristóvão hoje a educação é razoável deveria ser melhor mas em nível nacional você sabe que eles não dão muito valor a educação na minha opinião quem devia ser mais qualificado e mais remunerado era professor mas é uma categoria que ninguém dá valor porque todos os advogados doutores tiveram de passar por uma sala de aula e foi os professores que começaram a colocar essas crianças no nível que eles chegaram hoje Música Prefeito uma vez, deputado estadual e prefeito outra vez, com uma folha de serviços prestados ao povo de São Cristóvão e ao Estado de Sergipe. Esse é o Lauro Rocha que você já viu aí no primeiro bloco do programa. Agora vamos ao intervalo e voltamos logo com as histórias curiosas da infância de Lauro Rocha.